Devolve os meus exames, Álvaro! Devolve os meus exames! Não se fala em outra coisa! Você tá grávida? Você não tá sabendo, né? Do quê? A Ângela tá esperando um filho do Álvaro. Nós dois vamos ficar juntos, isso eu prometo. Ângela, eu vou ser pai. Graças a Deus, eu vou ser pai. Meus parabéns, porque você vai ter um filho. Mas eu não vou permitir. Ela não pode ter um filho do Álvaro. Mas é muito tarde pra isso, né? Esse filho não vai nascer. Nesta segunda, três e meia da tarde, contigo sim. Resumo do capítulo 56, Kirauá, na segunda-feira, dia 8 de julho. Gerardo descobre que Álvaro está grávida de Álvaro e quer impedir o casamento com sua filha Samanta. Samanta pede a Álvaro que tome uma decisão entre ela e seus milhões e o filho de Álvaro. Alma planeja junto com Álvaro como manter Leonardo longe de Álvaro. Samanta passa a noite com Dario. Gerardo não quer que aconteça o casamento de Samanta com Álvaro. Samanta confessa a Álvaro que tem um amante. Ângela não consegue bolsa para continuar os estudos. Alma tenta deixar Leonardo com ciúmes. Leonardo descobre que Ângela não conseguiu a bolsa para seus estudos. Álvaro e Samanta decidem continuar com os planos de casamento. Gente, agora que o Álvaro descobriu de fato que a Ângela está grávida dele, ele não desistiu dos planos de casar com a Samanta só para ter o dinheiro. Mas ele também não quer abrir mão da Ângela e do bebê deles. O que o Álvaro quer, gente? É difícil, né? Difícil entender esse homem, esse macho escroto. Mas vocês comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje. Da novela contigo sim, eu quero saber a opinião de vocês. E como eu sempre peço, se vocês querem ajudar o nosso canal, apoiar o nosso canal, muito simples, basta vocês assistirem os nossos vídeos, deixarem seu like, comentarem bastante nos nossos vídeos, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, porque isso é muito importante. Ajudando no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as metas de 10 mil, 30, 50 mil inscritos. Aqui no canal do outro lado, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!